Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai falar dos piores jogos que lançaram esse ano até agora. Embora esse ano não teve muitos jogos bons, a gente sempre tem aquelas péloras, né? A gente sempre tem aquelas péloras. Eu não sei falar, mano. A gente sempre tem aquelas pérolas. E a gente vai mostrar aqui alguns jogos que saíram aí, que decepcionaram bastante, né? E a grande maioria deles são bem ruins, barra decepções. Tem alguns que apareceram nos flops e vão voltar aqui porque também eles eram ruins. Então vambora, não esquece mais nada de seu like, se inscreve aí no canal e vambora para o vídeo. Este vídeo é oferecido pela Global Cards. Os melhores games e gift cards para Xbox você só encontra aqui. Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui. Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem. E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards. Então clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente. Vamos começar com o Star Wars Battlefront Classic Collection. Os fãs de Star Wars não tem um momento de paz, né? E eles foram e lançaram a versão clássica dos jogos de Star Wars Battlefront, né? Muitos gostam de jogar pela nostalgia, pela online, etc. Só que, olha que incrível, maravilhoso. Os caras colocaram a capacidade para o servidor do jogo, para você conseguir jogar online, de 64 pessoas. O jogo teve o pico de 9 mil jogadores no lançamento. Ou seja, ninguém conseguia jogar o jogo do Star Wars. Ninguém conseguia jogar o multiplayer para brincar do game. E não o bastante, não apenas isso. Quando conseguiu, o jogo estava recheado de problemas, bugs, crashes. Ele foi um negócio extremamente mal feito. Fizeram de qualquer jeito, colocaram ali lá no catálogo da Steam para a galera. E aí falaram assim, ah, compra aí se você é fã e gasta o seu dinheiro com a gente aqui. Mas a gente não vai te dar nada de bom retorno para ser fã nosso, não. E lançou essa pedrada, esse negócio aí, né? E agora estão arrumando, lançando patches, mas ainda está zoado. O jogo ainda está com análises bem negativas lá na Steam. Foi um problemão. E, mano, lançar um jogo com capacidade de 64 pessoas no servidor é um negócio que é para rir, né? Para falar, putz, está zoando a sua cara, olha isso aqui. Um absurdo o que aconteceu com esse jogo. É óbvio que ele marcou muito já esse ano. Principalmente os fãs de Battlefront aí sofreram com ele. Um dos piores games, fácil. Squid Ones, né? Outro jogo aí que ficou muito aquém do que a gente imaginava, do que a gente queria para ele. Um jogo de batalha naval. Que era um jogo que, assim, não tinha nem batalha por terra, né? Você não saía do barco para lutar. Você só saía no março do barco ali para você comprar as paradas. Você comprava as coisinhas, os pedaços para o seu navio. E você entrava no navio e ia fazer as missões, né? Você andava por lá para o mapa. Era um negócio chato. Pouco tempo depois eu já ficava enjoado com o negócio, né? Não pegou muito. Ele tinha até uns negocinhos que dá para dizer que era legal. Que, tipo, eram os bichos do mar lá. Tinha os bichão do mar. Tinha os chefes de season. Que era interessante assim. Uma boss fight interessante assim. Mas, cara, não era o suficiente, né? Para um jogo caro do jeito que estava, não era o suficiente. Faltou muito, faltou muito polimento. Faltou muito carinho para o jogo. E ele era um jogo que ficou muito tempo em desenvolvimento. E a galera ficou muito tempo esperando por ele. E saiu aquilo ali porque teve tanto problema de desenvolvimento. Resetou o jogo. Ele teve versões diferentes. Ele era uma coisa. Depois saiu outra. No fim, isso é essa porcaria que a gente já imaginava que seria zoado, né? Porque não tinha muito para onde correr. A qualidade do jogo já estava deixando a desejar a galera desde ali do lançamento. Desde quando foi anunciado e já estava atrasado aí, né? O pessoal já ficou ali com aquele negócio. Ah, esse jogo já vai ser bom. E não era bom mesmo quando saiu, não. Em sequência aqui nós temos o Fon Stars. Que também, cara, deixou muito a desejar. O jogo não tinha nada de atrativo. Ele, assim, ele não chegava a ser um jogo horroroso, tá? Mas ele era ruim o suficiente para não te atrair em nada, né? Por mais que tinha a gameplayzinha dele lá, diferentinha. Ele tinha as espumas. Só que ele era igual ao mesmo tempo aos Platon. Nossa, ficou um negócio meio esquisitaço o jogo, na real. Né? Cheio de microtransação. A loja era bem carinha até as microtransações do jogo. O jogo não era tão divertido. Os personagens não eram tão cativantes. O jogo não te deixava em nenhum momento falando Nossa, que negócio bacana. Que legal, a arena maneira de jogar. Depois de ter jogado umas duas, três partidas. Você já via e falava Nossa, esse jogo não é tão divertido assim. Como já imaginávamos, né? Porque quando ele foi anunciado ali pela Square. A gente já sabia que seriam daqueles jogos mal feitos. Ou feitos de qualquer jeito. Não teve nenhum marketing direito para o jogo. E o jogo, além de flopar. Ele também tinha uma qualidade bem duvidosa, né? E foi uma história. Ninguém se interessou por jogar ele, né? O que foi bem curioso também. Não tão curioso assim, né? Porque dava para ler. Não era um jogo digno de você despertar um interesse. Nem nada do tipo assim, né? E aí é isso. Ficou desse jeito. Temos também o jogo aí do Esquadrão Suicides, né? Que eu também, cara. Não tanquei esse negócio, cara. Ficou muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. A história não é... Mas a gameplay dele era muito enjoativa. Muito enjoativa. Era um negócio de você repetir muitas missões, né? Eu tentei jogar um pouquinho no lançamento. Depois eu tentei jogar de novo. Eu nunca consigo terminar o jogo. E eu acho que eu nunca vou terminar. Porque eu acho que eu tenho coisas melhores para fazer. Porque ele realmente me faz dropar. Toda vez que eu penso em tentar dar uma chance. Chance para ele. Então, cara. Ele ficou muito... Assim, vindo da Rocksteady. Que fez os Batman Arkham. Esse jogo não parece nada deles. É muito estranho, né? Tinha um momento ou outro que era legal. Tipo, a parte que o Batman te pegava. Você sentia como os inimigos sentiam perto do Batman. Eu acho que só. Foi dos poucos momentos legais desse game. Um looter shooterzão genérico. Todos os bonecos pulam e dão piu, 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 pom, pom. Sem muita originalidade. Isso daí era o jogo do Esquadrão. Péssimo e fraco para chuchu. E temos aqui, cara. Um dos jogos que eu acho que esse aqui dá para até colocar. É quase um dos primeiros lugares ali. Nossa, que jogo ruim. Que foi o jogo do South Park Snow Day. O South Park Snow Day mudou a forma como ele era, né? Era um jogo 2D igual o desenho dele, né? Parecia que você estava jogando o desenho. As piadas eram boas. O humor era muito bom. E aí virou esse negócio que é o Snow Day. Que nem o humor era legal assim, né? E a gameplay era muito ruim. Ficava... Você entrava ali na arena. Tinha uns bonequinhos lutando, né? E ele não tinha uma história. Ele era meio que até um Marvel Avengers um pouco. Ele me lembrava um pouco o Marvel Avengers. Então você escolhia o bonequinho. Os bonequinhos de habilidade. As cartinhas que você colocava ali. E era isso o jogo. Eram missões extremamente repetitivas. De ficar batendo nos bichinhos. Os bichinhos eram meio... Sei lá. Uma esponja de dano. Mas que jogo ruim, cara. Jogo ruim. A dublagem dele teve problemas. Eles não escolheram ali as vozes conhecidas do desenho. Teve problemas de mixagem também por parte da dublagem ali. Então, cara, nada conseguiu salvar muito esse jogo, cara. Nem o gráfico, né? Porque a gente gosta muito mais de South Park 2D. Aqui era 3D. E nem isso ajudou. As boss fights eram muito ruins. Cansativas pra caramba. Eles tentaram fazer um vibe que cola com esse jogo. Ah, vamos mandar jogo aqui pra galera, né? Se gostarem, a gente vai lançando update pro jogo. Acho que foi isso que eu senti desse game. Porque eles queriam fazer uma vibe como serviço pro jogo. Mas eles... Ao mesmo tempo também não é meio como serviço. Eu não sei explicar. É muito esquisito o Snow Day, né? Ele é um jogo de ação também. Eu gostava dos combates por turnos dos jogos da... Que era da Ubisoft ali. Enfim, cara. Que pena. Que pena que eles gastaram tempo e recurso. Embora o jogo não tenha sido de um orçamento primoroso, assim. Gastaram tempo e recurso com isso aqui. Podendo tá fazendo o terceiro jogo da franquia. Que eu queria tanto. Tanto jogo daquela franquia 2D. Que eu acho muito legal. Muito. É um RPG. Um dos melhores RPGs, assim. Recentes que eu gosto muito. Né? E não teve, cara. É triste, 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 triste. E... Jujutsu Kaisen Cursed Clash. Pois é. Eu já não sou mega fã de jogos de anime. São pouquíssimos que eu me interesso a jogar. E parece que quando eu vou tentar jogar um, eu... Eu dou azar pro negócio. Não é possível. Falei, vou jogar. Vou jogar o Jujutsu, né? Que jogo horroroso. Horroroso. Esse jogo ele custa 300 reais, pessoal. 300. Eu acho que ele dá uma versão mais cara ainda. Os menus dele é uma das coisas mais desgraçadas que eu já vi. A seleção de personagens. Você vai selecionando os personagens no menuzinho. Eu não sei se hoje em dia aparecem os personagens. Mas antes não aparecia. Não aparecia o estágio. As animações. Mano, deram um salgado e uma Coca-Cola pros desenvolvedores do Jujutsu fazer o game. E falaram. Beleza. Agora a gente vai pegar e vai cobrar esse valor. Como se vocês tivessem desenvolvido esse jogo por 5 anos com uma equipe de 500 pessoas. Vamos cobrar 300 reais. E, mano, o jogo é uma vergonha alheia. As expressões, a movimentação, os bonecos. Não traz nem a fidelidade dos bonecos direito. É muito esquisito. Muito esquisito. Alguns minutos jogando esse negócio você já fala. Mano, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu poderia estar fazendo muita coisa melhor. Se você gastar 300 reais nesse jogo, mano. Putz, eu ia ficar muito triste. Eu ia, sei lá. Arrumar um segundo emprego só pra compensar esses 300 que eu gastei em Jujutsu, véi. Muito triste o estado desse jogo. Muito complicado. Nossa, é péssimo. Péssimo, não vale a pena nada desse jogo. Horroroso também. E foi um daqueles jogos feitos assim, ó. Você consegue ler a ideia por trás. Você fala, ó. Jujutsu tá fazendo sucesso. Vamos fazer qualquer coisa porque tá fazendo sucesso. Vamos vender esse negócio aqui por mais porco que seja. E aí os caras vão e fazem isso. É isso. É isso por trás de Jujutsu, basicamente. E por último, nós temos um jogo aqui. Eu coloquei ele aqui porque... Assim, ele fica nesse meio termo. Ele não é um jogo horroroso. Assim, eu acho que ele é o melhor joguinho dessa lista aqui. Mas, ao mesmo tempo, ele é decepcionante pra mim. Que é o Alone in the Dark. O Alone in the Dark é... É porque eu não vou... Eu acho que eu não vou fazer uma lista de decepções. Então, eu coloquei ele aqui porque ele foi uma decepção. Talvez no final do ano a gente faça. Mas o Alone in the Dark, ele decepcionou um pouco. Bastante, né? Porque, assim... O Alone in the Dark é o vovô dos jogos de Survival War. E eu acho que ele merecia um carinho melhor. E o que eu senti é que eles gastaram todo o dinheiro nos atores famosos pra fazer os personagens principais. E faltou o resto. Faltou o resto. A exploração na mansão, ok. É legal, bacana. Agora, o combate. As partes que você tem de combate. Elas ficaram horrorosas, enjoativas. Era ruim. E já era... E era chato fazer os negócios. Tanto que quando eu tava explorando a mansão, ele falava... Ah, legal. Isso aqui tá legal. Os mistérios, blá, blá, blá. Quando eu chegava a parte que eu sabia que era a parte que teria um combate, eu queria dar uma ruxada. Porque era muito, muito chato de digerir aquilo ali. Então, o combate era muito ruim. Os inimigos, mais ou menos. Então, ele... Assim, eu acho que ele é decepcionante. Mas ele não chega a ser um jogo horroroso. Porque, ah, se você pegar esse jogo numa promoção bem promosada, você joga. Você fala, ah, legal. Ele acabou aqui. Me diverti. Legal. Não é aquele jogo que você quer dropar, talvez, na metade. Pelo menos comigo não foi assim. Mas não é aquele jogo também que você... Putz, cara. Que jogo. Que survival. Maneiro e tal. Não, não é, cara. Então, eu acho que ele merece estar aqui, né? Não é horroroso, mas... Tá bom. Tá bom. A long the dark tá aí. E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau, tchau.